Vamos nessa, a única da sucesso! Ainda mesmo tempo caminhar, meu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro, é aquele cheiro que ela vem O tempo que eu vi foi, sempre procurando, mas eu não creio E essa vez eu me fumo no peito, mesmo que o teu cheiro não pode aceitar E essa vez eu me fumo no peito, mesmo que o teu cheiro apelo Eu não vejo a hora que eu for que tentear Pule seu amor naquela terra, vai alá no seu amor pra ela, vai Tenta ser o teu cheiro que ela sem ela, vai E esse vou me segurar Pule seu amor naquela calada, vai alá no seu amor pra ela, vai Tenta ser o teu chiro, é aquele que eu vou segurar Maravilhoso teu caminhar Teu jeito de jogar eu me levo bem E o que eu senti que eu sei Ela é o jeito que é pra mim O que eu vou me encher Sempre procurando, mas ela não vem E se eu desculpo, vou ver Teu jeito de jogar eu me encher E eu não vejo a hora de tudo em mim Por isso eu vou na casa dela E aqui é o que você fala do meu Tá me estrelando com a chabela E se eu desculpo, vou ver Por isso eu vou na casa dela E se eu desculpo, vou ver A me estrelando com a maçã E se eu desculpo, vou ver E se eu desculpo, vou ver Por isso eu vou na casa dela E aqui é o que eu vou E se eu desculpo, vou ver 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 Você morava no meu coração E o tempo toda já esteve em suas mãos E fazer o que deve ser Você foi despejada no meu coração Para ninguém o tempo na minha opção Ai você foi da minha vida Um irmão salto Você foi da minha vida A pior E que linda Ai você foi da minha vida A pior E que linda Ai você foi da minha vida A pior E que linda E quem tá apaixonado Ela só quer encontrar um coração partido E também já tenha sofrido Por amor Vou oferecer o tesouro que eu peito pra ela Tá na minha tampa Pra fazer uma dela Liberar a nossa vida ainda mais Sabor Eu tenho um abraço pra tirar Se você quer cair Eu não tenho que buscar Te prometo não te cometer nada Não tem sentido te dar casa Comida, roupa, lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um abraço Com o pedinho Juntar o meu pedinho Com o seu pedinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura De cela E não fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura De cela Com o seu pedinho E aí, Beto? Alô, Claudelí! Essa música vai pra você, Beto! Não tô me reconhecendo Tô em casa e vendo o feriado Até o cachorro sentimental Pra mim já me voltou preocupado E aqui agora eu só pensei em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Tome de soja de piscar de festa Deus me livre Mas se libera São muitos juntos Tanto antes já era Deus me livre Mas se libera Eu tô com pena Mas se você vier Todo dia quando espera Eu tô com pena Mas se você vier Meu coração te espera Que delícia pessoal A gente é um prazer imenso estar aqui fazendo parte dessa festa E agradecer a cada um de vocês Que se fazem presente Primeiro dia de carnaval a gente já vem com tudo E a galera está aí curtindo com a gente